É Pikachu, Pikachu, Pikachu É sempre toda gostosinha, mostrando a barriguinha, enlouquecendo a moçada É Pikachu, Pikachu, Pikachu Só vejo essa novinha remexendo o bumbum É Pikachu, Pikachu, Pikachu Vou dar-lhe uma rasteira, pois eu luto com o Guifu É Pikachu, Pikachu, Pikachu Só vejo essa novinha remexendo o bumbum É Pikachu, Pikachu, Pikachu Vou dar-lhe uma rasteira, pois eu luto com o Guifu Foi pra escola e não aprendeu nada o tempo todo namorando Que menina assanhada Na internet sempre toda gostosinha, mostrando a barriguinha, enlouquecendo a moçada É Pikachu, Pikachu, Pikachu Só vejo essa novinha remexendo o bumbum É Pikachu, Pikachu, Pikachu Vou dar-lhe uma rasteira, pois eu luto com o Guifu É Pikachu, Pikachu, Pikachu Só vejo essa novinha remexendo o bumbum É Pikachu, Pikachu, Pikachu Vou dar-lhe uma rasteira, pois eu luto com o Guifu Tchau, tchau.